Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu fico feliz de receber vocês aqui em casa, em São Carlos e ter esse bate-papo rapidinho aqui de fim de programa aqui no Conexão Jovem. Hoje nós falamos sobre a indústria dos alimentos, sobre essa alimentação artificial que é tão comum hoje em dia e sobre os prejuízos, os danos que essa facilidade, entre aspas, traz como efeito colateral para a nossa vida. Eu tenho uma amiga que é nutricionista e ela uma vez disse que o grande segredo para a saúde nossa é nós descascarmos mais e desembalarmos menos. Eu acredito que esse modo nosso hoje de nós nos alimentarmos, ele está baseado num estilo de vida, num pensamento, numa forma de encarar a vida que privilegia o rápido, o instantâneo, privilegia o momento, privilegia o agora e faz a gente ficar desconectado do que já foi e do que será. É uma vida sem consequências, é uma vida sem planejamento, é uma vida sem futuro. Literalmente sem futuro porque nós não pensamos nas consequências dos atos de agora para o dia de amanhã. E é assim que a gente vive em todos os momentos, em todos os aspectos, nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, na forma como a gente lida com as pessoas à nossa volta. Essa cultura do imediato, essa forma de pensar apenas no agora, no prazer momentâneo, naquilo que me satisfaz só no hoje, tem levado a gente a desempenhar verdadeiras práticas que são suicidas na vida da gente. E não é diferente com aquilo que a gente come, porque a gente vive hoje numa correria, num turbilhão de compromissos, de desafios, e o artificial está ao alcance. O artificial é prático, o artificial é fácil, o artificial é saboroso, e nós vamos nos tornando viciados, vamos nos tornando tendenciosos para aquilo que é tão propício para se encaixar nessa superficialidade da nossa vida, do nosso dia a dia. Eu vivo no século XXI, eu também sou vítima das facilidades do momento do presente, mas eu tenho tentado na minha vida, como eu disse, descascar mais e desembalar menos, e descobrir sabores que já eram conhecidos meus quando eu era menino, quando eu era criança, na minha infância, que não foi vivido assim no meio tão artificial. Eu acho que essa é uma dica para a gente, mudar um pouco a plataforma do nosso pensamento, mudar um pouquinho a maneira da gente enxergar o que é viver de verdade. Pensar um pouquinho a curto, médio e longo prazo a nossa vida, os nossos relacionamentos, tentar deixar de lado todos os excessos e nos concentrar naquilo que realmente vale a pena. E você já pode começar fazendo isso através do que você come. Está aí uma dica para a gente pensar, tá bom? Um abraço, até mais! Um abraço, até mais!